Oi, lindinhas e lindinhos! Tudo bem? Gente! Todo mundo sabe que o Avatar World atualizou, meus amores! Isso mesmo, gente! O Avatar World atualizou e, galerinha, chegou muita coisa legal aqui no jogo, meus amores! Como vocês podem ver, né, a minha casa ainda nem tá decorada. Inclusive, meus amores, se vocês quiserem vídeos de decoração, deixa muito like nesse vídeo que eu posso estar trazendo um vídeo pra vocês decorando toda a minha mansão e deixando ela linda, tchupinha, maravilhosa, tudo de bom, uma soquinha. Gente, brincadeiras à parte, né? Mas eu posso estar trazendo um vídeo pra vocês aqui super legal da gente decorando a nossa casa e deixando ela super bonitinha. Meus amores, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês super segredos e presentes secretos que o Avatar World deu pra gente nessa nova atualização. Então, se você quer aprender tudo o que tá acontecendo aqui no Avatar World, os novos presentes super e hiper mega legais, assiste esse vídeo até o final e não esquece de deixar o teu super like boy e o teu like girl e, claro, de compartilhar pra geral. Então, bora lá pra dança do likezinho! Solta o som, DJ Jazz! No passinho, no passinho, no passinho do likezinho! No passinho, no passinho, no passinho do likezinho! E aí, pessoal, vocês deixaram o likezinho de vocês até o final dessa música? Isso mesmo, meus amores! Deixa bastante like nesse vídeo pra estar apoiando a Nathzinha, pra Nathzinha continuar trazendo vários conteúdos super legais de Avatar World pra vocês! Então, bora lá, gente! Bom, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês vários novos segredinhos aqui da mansão. Gente, chegou muita novidade aqui no Avatar World, meus amores! E até quando eu vou olhada pra mostrar tudo, tudo, tudo pra vocês, gente! Sim, aqui na mansão, né, nessa nova atualização que teve aqui no Avatar World, tem alguns segredinhos! Então, eu vou começar... Gente, deixa eu ver... Eu vou começar mostrando pra vocês como ganhar um skate com desenho de unicórnio, tá? Então, vamos lá, ó! Eu não vou mostrar primeiro os segredos da mansão, eu vou mostrar como vocês vão ganhar um skate de unicórnio. O que vocês precisam fazer, ó? Vocês vão vir aqui e vão pegar um skate normalzinho. A gente vai pintar esse skate de desenho de unicórnio, tá, gente? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar um skate... A gente vai ser em conta aqui, um pretinho, basicinho, tipo assim, ó, pronto. A gente vai pegar esse skate aqui e eu vou mostrar pra vocês que a gente vai conseguir pintar ele de unicórnio, gente, sério! Esse segredo é super legal! Então, bora lá, ó! O que a gente vai fazer? Nós vamos lá aqui, ó, no teatro, galera, sim! Tem que ser aqui no teatro pra vocês conseguirem pintar. E eu sei que muitos de vocês... Mas, Nath, como que a gente vai pintar um skate aqui no Avatar World, gente? Nós vamos conseguir! Ó, o Avatar World fez algumas mudanças, né, gente? Ó, como vocês podem ver, antes essa espada, ela não ficava aqui, ó. A gente vai pegar esse cocôzinho do unicórnio, porque a gente vai precisar usar ele pra poder pintar o skate. Deixa eu ver se o Avatar World mudou outras coisas, gente. Ó, tem esse negócio aqui, mas eu acho que com isso aqui não abre. Tem que ver com o que que... Ai, com isso aqui, ó! Isso aqui eles mantiveram, gente! Eles não mudaram nada, né? O baúzinho tá aqui, bonitinho. Deixa eu ver o negócio de música, se eles mudaram alguma coisa. Não, gente! De música, eles não mudaram nada, né? A única coisa que eles mudaram foi essa parte aqui mesmo. Aí, galerinha, o que vocês vão fazer? Vocês lembram que o unicórnio tava aqui? Pronto! Vocês vão pegar esse skate preto. Eu não testei com skate colorido, tá, galera? Eu não sei se no colorido vai funcionar. Mas vocês tentam nesse daqui pretinho, ó. O que que vocês vão fazer, gente, ó? Olha isso daqui, gente! Que fofura! Muito legal, né, meus amores? Esse novo segredinho, esse hacker secreto dessa nova atualização que chegou aqui no Avatar World. Simplesmente maravilhoso! E eu sei que vocês podem pensar... Nath, mas será que esse skate não já tem aqui na loja de skate? Gente, não tem. Esse desenho aqui que a gente acabou de fazer é um desenho totalmente novo, ó. Tem esse aqui que se parece um pouco. Eu vou até pegar o que a gente pintou pra vocês verem que não é igual, ó. Esse aqui tem um desenho bem diferente, tá vendo, ó? Olha, gente, ele vira... As coisas agora no Avatar World estão virando de lado! Gente, eu acho que foi por isso que eles demoraram a atualizar. Eles arrumaram esse bug. Olha, ó. Que legal, tá mudando tudo de lado. Ok, vamos lá. A gente fez o primeiro segredinho. Agora, meus amores, a gente vai fazer o segundo segredinho aqui do Avatar World, amores. Então vamos lá, ó. Eu vou mostrar tudo, tudo, tudo de novidade pra vocês que chegou aqui nessa nova atualização. Gente, o próximo segredo tem a ver com esse negócio aqui, galera, ó. Tá, gente, eu ainda não descobri pra que que serve esse negocinho aqui, ó. Se vocês souberem, sério, fala pra mim, não é de comer, eu não sei do que que é isso aqui, ó. E fica aqui dentro, não sei se é pra lavar louça. Gente, será que é um lava-louça? Pode ser que seja do lava-louça, né? Gente, isso aqui é o quê? Um forno? Isso é... Olha, agora que eu tô pensando, galera. Pode ser que seja do lava-louça. Olha, gente, então vamos lá. O que eu quero mostrar pra vocês, ó. Eu vou tirar esse negocinho aqui, aí a gente vai ligar. Beleza, ele vai ficar limpando, né? Aí, gente, depois que ele limpar, a gente vai colocar ele no lugar. Aí se a gente abrir aqui, ó, deixa eu ver se vai... Ó, abriu, deu certo. Tá vendo essa sujeirinha aqui? Meus amores, é muita sujeira que tem aqui, ó. Olha a quantidade de sujeira que tem aqui. Meu Jesus Cristinho! Olha isso! A gente vai transformar essas sujeiras aqui em coisinhas de pelúcia. Gente, sério, vocês vão ver. Deveria virar assim na vida real, né, meus amores? Pra gente poder transformar isso, a gente vai precisar ir aqui, ó, no pet shop. Esse pet shop aqui, ó, lembra desse segredinho que a gente puxa o rabo do gatinho e aparece essa tesoura? Então, a gente vai pegar essa tesourinha aqui, ó. Nós vamos pegar essa tesoura, agora a gente vai levar pra cá. Gente, sério, eu fico sobrada com esse segredinho aqui. E vocês vão ver o tanto de coisa que a gente vai conseguir fazer. Sério, eu tô chocadíssima com isso, olha. Gente, dá pra fazer um colar. Olha isso! Colar de sujeirinha, ó. Deixa eu ver, ó, dá pra fazer um elefante. Vamos ver mais o que que dá pra fazer. Dá pra gente fazer uma galinha. Ai, gente, que bonitinho, pra gente poder decorar. Que fofura, né? Dá pra gente fazer esse negocinho aqui. Bom, gente, eu acho que eu consegui fazer tudo. E o restante da sujeira, eu não sei. Vocês podem jogar fora, não sei se vocês compraram esse pack. Mas era isso que eu queria mostrar pra vocês também. Gente, outra coisa que eu descobri que é um segredinho super legal, isso aqui é uma TV. Olha que legal, gente. E essa TV aparece coisas diferentes da TV que aparece aqui desse lado, ó. Tá vendo? Peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Olha! Agora tá aparecendo coisas diferentes, olha. Gente, tá vendo que a TV só tá aparecendo um tipo de coisa? Essa luz também a gente consegue... Olha, ela mesma vai alterando sozinha, tá vendo? Então, esses aqui são os programas de TV. Essa TV aqui do lado, gente, ela aparece em outras coisas. Eu acho que com notícias mesmo do Avatar World. Então, isso é muito legal. Galera, agora uma outra coisa que eu quero mostrar muito pra vocês é que, gente, tem um segredinho aqui, ó. Vocês vão precisar de uma taça dessa, tá vendo, gente? Agora a gente vai precisar de um ketchup. Ai, meu Deus do céu, onde que eu vou encontrar um ketchup por aqui? Ah, já sei. Lá no mercado do Avatar World. A gente vai lá no mercado rapidinho do Avatar World pra gente pegar um ketchup, que eu vou mostrar um hacker secreto pra vocês. Encontrei aqui um ketchup, gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ketchup. Vamos levar esse ketchup lá pra mansão, galera. Que vocês vão ver, né? É uma coisa muito legal. Eu vou mostrar tudo o que eu vou mostrar pra vocês nessa nova atualização. De todos os hackers secretos. Ai, a gente vai precisar de uma lava-louça, gente. Tipo, pode ser lava-roupa, eu acho, ó. Vai pegar esse ketchup. Vamos encher aqui o copo. Beleza. Enchemos o copo. A gente vai colocar aqui dentro. E vamos ver se vai dar certo com essa lava-louça, né, gente? Vamos ver. Olha, com essa daqui não deu. Deixa eu testar com essa, gente. Peraí, deixa eu ver como que eu vou fazer pra colocar isso aqui aqui dentro. Olha, galera. Tem hora que funciona. E tem hora que não funciona esse bug, gente. Era pra ficar um quadrado todo vermelho aqui. Mas eu acho, galera, que esse bug tem hora que funciona e tem hora que não funciona. Então testem aí no joguinho de vocês e depois vocês me dizem se ficou um negócio todo vermelho dentro da máquina. O que eu quero muito. Ver se esse truquezinho dá certo. Agora, meus amores, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um hacker secreto aqui no segundo andar da mansão. Gente, sério. A gente vai fazer aqui no segundo andar da mansão. Vocês vão amar. Esse novo segredinho, gente, ó. Nós vamos pegar uma cadeira que tem aqui, ó. Pode ser essa cadeira aqui, ó. Tá vendo? Aí o que vocês vão fazer? Vocês pegam o bonequinho de vocês. Aí, ó. Vocês tem que entrar no modo construção, tá, meus amores? Tem que entrar no modo construção pra gente poder conseguir fazer esse bugzinho, tá? Aí vocês vão entrar no modo construção. Faça assim pro ladinho, ó. Aí vocês vão colocar essa cadeira aqui, ó. Aí, gente, vocês vão colocar, ó, a bonequinha de vocês. E olha o que vai acontecer. Ó. Vocês conseguem levar a bonequinha de vocês pra onde vocês quiserem. Pintada. Olha isso, gente. Ela consegue ficar assim, ó, escondida debaixo da cama, ó. Olha isso, gente. Ela consegue ficar escondida atrás das coisas, ó. Ó. Eu consigo colocar ela aqui atrás. Eu consigo colocar ela dentro de uma cadeira no elevador. Aonde eu quiser, gente. Dá pra colocar ela, né? Então, esse bugzinho, né? Esse hackzinho aqui do Avatar World é super legal. Mas só vai funcionar, gente, se vocês colocarem no modo construção, tá? Meus amores, não vão tentar fazer esse bug sem colocar no modo construção. Senão vocês não vão conseguir. Porque esse bugzinho só funciona aqui. Gente, outra coisa que mudou aqui, que é um segredinho. Eu não sei se vocês lembram, mas antes a gente regava essa plantinha. E ela saía dinheirinho, vocês se lembram? Aí, gente. Ai, deixa eu ver se eu encontro. Acho que tá aqui, ó. Chegou, galera. Uma nova animação. Olha, meus amores. A gente consegue regar as plantinhas assim agora. Olha que fofura. Muito legal, né, gente? Só que agora não sai mais diamante das plantinhas, né, gente? Por que dessa daqui sai? Por que eu regar essa plantinha aqui, gente? Deixa eu ver. Vou passar essa mesinha pra cá. Vou colocar minha bonequinha aqui. Deixa eu ver se dá certo. Ah, gente. Dá pra regar, né? Mas não funciona tão bem assim, né? Mas vocês viram, gente, que chegou muita coisa nova pra gente decorar. Eu já tô ansiosa, né, galera? Pra poder montar toda a minha casa. Deixar tudo muito bonitinho. Então deixa muito like nesse vídeo pra eu não estar fazendo um vídeo de decoração pra vocês. Gente, deixa eu colocar aqui. Que é pra gente poder deixar tudo bonitinho, né? Tudo tchuquinho aqui assim, ó. E essa mesa pode ficar aqui do lado, meus amores. Olha como vai ficar bonitinha. Vocês podem colocar o champanhe aqui, ó. Dos pais de vocês aqui do ladinho. Gente, dá pra transformar esse quarto aqui num quarto solteiro, sabia? Vocês podem pegar isso aqui, ó. E transferir essa cama pra cá, se vocês não quiserem. Aí vocês podem pegar uma outra cama, se vocês quiserem, pra poder colocar aqui, né? Não precisa ser essa cama aqui. Porque essa cama aqui, ela toma muito espaço. Olha, chegou novas animações e dormi. Gente, não, essa daqui eu já conhecia. Essa daqui já tinha. Que legal, chegou novas animações. Gente, um outro segredo que eu quero mostrar pra vocês, galera, é do pack. Do novo pack que chegou aqui. Que é desse aqui, gente. Da piscina, olha. Ai, meu Deus do céu. Já tô empolgada. Gente, eu quero fazer uma festa. Muito legal com esse pack aqui, ó. Mas aí, pra eu poder mostrar as coisas que tem aqui, eu preciso mostrar uma coisa pra vocês, gente. Teve um inscrito que comentou pra mim. Eu vou ver se eu consigo deixar o comentário dele aqui na tela se eu encontrar. E a gente consegue pegar a insolação, galera. Só que, tipo assim, eu não sei por quanto tempo. Deixa eu ver. Ó, eu coloquei essa primeira animação aqui dela. Eu vou tentar colocar essa daqui, ó. Eles falaram assim pra mim. Nath, se você ficar muito tempo no sol, você vai pegar a insolação. Ó, gente, é verdade. Olha como ficou o rosto do meu avatar. Ó, ficou muito vermelho. Aí ele falou assim. Nath, pra resolver isso, você vai pegar o protetor solar. Gente, eu vou ver. Vamos ver. Olha, pessoal. Funciona. Ai, que bonitinho ficou até o desenho, gente, do protetor solar no rosto dela. E o legal que eu gostei, gente, foi dessa nova animação de dancinha que o Avatar World colocou aqui. Sério, ficou muito bonitinho. Esse negócio de DJ aqui, gente, pra gente fazer uma festa na piscina. Sério. Vai ser incrível. A gente vai se divertir bastante. E eu vou decorar a minha piscina aqui também, né, gente? Vou colocar umas coisas super legais aqui, ó. Pra gente assar uma carninha aqui. Fazer várias coisas legais. Um churrasquinho. Gente, olha como ficou perfeita. Essa área aqui é enorme. Mas pra vocês terem acesso a essa parte aqui, infelizmente, gente, tem que pagar, né? O Avatar World precisa manter o jogo. E pra eles manterem, eles têm que vender as coisas, né? E essas toalhinhas aqui, gente, essas coisinhas, ó. Ai, gente, eu queria que fosse igual o toque. A gente encosta assim a toalhinha e ela fica de toalha. Seria muito legal se ficasse, né, meus amores? O que vocês acham dessa ideia? Vamos levar essa sugestão pro Avatar World pra ver se eles conseguem colocar, né? Pra gente. Ia ser muito, muito, muito legal. Fora que aqui tem várias coisinhas de criança, gente. Olha como essa roupinha é fofa. Eu acho que eu vou até ficar vestida nela. Porque assim, gente, eu amei essa roupinha. E super combinou comigo e com meu sapatinho. Ficou muito fofo, né? Então vamos lá pro próximo hacker secreto, gente. E o próximo hacker secreto, meus amores, é lá na escola do Avatar World. Ah, falando em escola, gente, o Avatar World tinha dito pra gente que ia fazer um show de talentos, né? Então eu tô super empolgada, né? Pra gente poder fazer esse hackzinho secreto, a gente vai precisar vir aqui, ó. Nesse tio aqui da cantina, tá vendo, gente? Aí vocês vão pegar ele, ó. Tá vendo que tem três animações aqui, ó. Tem essas três animações. Ela dormindo, ela reclamando, porque os alunos sujaram a escola inteira. E essa daqui, ela super feliz, conversando. Aí o que vocês têm que fazer, ó? Vocês vão passar aqui, ó. Aí, gente, vocês vão ver. Olha o que aconteceu. Ficou tudo ao contrário, ó. Novas animações pra ela dormindo. Olha essa daqui, super legal. Gente, que fofura, né? Muito legal. Amei esse novo bugzinho secreto. Só que eu não sei se voltando também fica bugado. Deixa eu ver se voltando vai bugar. Ó, gente, voltando, ele não buga, tá? Só buga ela indo. Então, gente, o Avatar World chegou várias coisas legais. Eu tô super ansiosa pra decorar a minha mansão, gente. Sério. Eu acho que eu vou fazer a casa da Barbie, a mansão da Barbie aqui no Avatar World. Porque dá pra gente fazer, né, gente? Uma mansão com pool, né? Piscina, pool house. E aí vai ser muito legal. Fora as outras coisas que o Avatar World, ele deu completamente de graça pra gente, né? Então, dá pra fazer muita coisa legal. É só a gente organizar o espaço que vai ficar super bonitinho. Gente, olha como esse espaço é legal, meus amores. Dá pra fazer muita coisa. Então, aqui nesse espaçozinho que o Avatar World deu... E o que eu gostei, gente, é que o Avatar World, ele não foi injusto, olha. Ele deixou essa piscina aqui, ó, pras pessoas que querem colocar os bebês pra nadar, pra brincar. Eles deixaram. Mas aí eles colocaram uma piscina maior pra quem quer comprar o pack de bebês, gente. Então, assim, ele agradou todo mundo. A galera que pode comprar e a galera que não tem como comprar. Então, eu achei muito bonitinho da parte deles, sabe? Eles foram muito fofinhos, gente, muito fofinhos mesmo. E aí vocês conseguem também, ó, aqui, ó, tem essa boia. Vocês conseguem estar usando. Vocês conseguem montar aqui, ó, gente, as coisas pra vocês fazerem o churrasquinho de vocês. Aqui tem várias luminárias legais, ó, que dá pra gente... Ó, gente, olha aqui o que dá pra gente fazer, ó. Dá pra gente deixar assim, ó. Olha como fica bonitinho, galera. Aí aqui, o que a gente pode fazer? A gente pode colocar várias comidinhas, ó. Tem, tem tipo um frigobar aqui, mas eu não sei onde eu colocaria esse frigobar. Porque eu acho o espaço muito pequeno pra colocar esse frigobar. Mas eu não sei, ó. A gente pode colocar ele aqui, pra colocar ele aqui do ladinho. Ó, gente, também dá pra colocar ele aqui, ó. A gente pode colocar isso aqui, aqui. Esse negócio aqui. E o frigobar aqui. Mas, assim, a gente vai ter que encontrar um local pra gente poder deixar ele que fique legal, né? Porque eu não sei se vocês conseguem perceber. Eu acho que o pessoal só tem acesso desse negocinho de florzinha pra cá, ó. Daqui desse lado aqui que tem essas coisas de DJ. É pra quem comprou a parte da piscina, né, gente? Gente, então, assim, ó. Só se a gente afastasse, tipo assim, as cadeiras pra cá, ó. Pra gente poder organizar. Gente, será que dá pra trocar aqui? Olha, dá pra trocar. Então, dá pra gente colocar um pisizinho branco aqui. Olha, gente, como vai ficar bonitinho. Aqui a gente coloca assim, ó. Só que aí a gente tem que afastar um pouco as cadeiras pra não ficar tão perto, né, meus amores? Aqui a gente coloca, tipo, uma coisinha pra comer, ó. Os dois banquinhos dá até pra deixar aqui, ó. Os dois banquinhos e a mesinha aqui. Aí a gente consegue colocar alguns itens de decoração, ó. Isso aqui ainda não. Isso aqui vai pra cá, né, gente? Até a gente encher a boia. Aqui é os comes e bebes, né, que a gente vai ter que guardar. Mas vai ter que colocar, tipo, aqui, gente, ó. Tá vendo? Vai ter que colocar aqui porque a gente precisa arrumar a parte do frigobar, né? Então, enquanto não tá arrumada a parte do frigobar, a gente vai ter que colocar aqui embaixo nessa parte, né? Então, dá pra decorar, dá pra fazer muitas coisas legais aqui no Avatar World. Eu tô super empolgada pra já decorar tudo, tudo, tudo com vocês. Gente, uma coisa que eu queria fazer muito é trocar a cor desse piano. Então, deixa eu trocar. Gente, olha que lindo. Ai, que perfeição. E os acessórios. Deixa eu ver os acessórios. Deixa eu deixar assim, branquinho. Meu Deus do céu. Ah, gente, esse aqui é o banquinho. Pera. Ah, esse daqui que é a parte amarela. Se na parte amarela a gente deixasse branco... Ah, mas não tem como, né, meus amores, a gente deixar branquinho. Vai ter que deixar amarelinho mesmo, porque eu acho que fica mais bonitinho. Mas olha quanta coisa, galera, pra gente poder decorar a nossa casa. Chegou muita coisa grátis. Então, obrigada, Avatar World. Vai ficar tudo muito bonitinho. A gente vai conseguir decorar a nossa casa super fofinha. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, já vai deixando teu super like, boy, teu like, girl. E, claro, galerinha, compartilhando pra geral. Super e mega beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.